Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos falar sobre a continuação de verdades secretas Então, roda a vinheta! Recentemente, a Globo divulgou a sinopse da continuação Angel está de volta, agora viúva, sem dinheiro e com um filho doente para criar Ela retorna ao mundo glamuroso da moda e da prostituição de luxo Enquanto isso, Giovanni está determinada a provar que Angel matou seu pai Alex E contrata um investigador misterioso que acaba se apaixonando pela modelo Diz o resumo publicado para a novela Na parte do elenco, temos bastante novidades Sem a presença de Rodrigo Lombardi, Romulo Estrela assume o protagonista masculino Cristiano, que conforme indica o taser que foi divulgado, vai se envolver com Angel As modelos Julia Birro, Mayara Russe e Malu Ogata entram na continuação Julia viverá Lara, Mayara viverá Vitória e Malu viverá Reiko O também modelo internacional Gabriel Vieira é outro nome confirmado Já High Poster viverá Kiara O modelo e ator João Gana também estreará em Verdades Secretas 2 Já no campo de atores e atrizes mais conhecidos, entram para o elenco Débora Evelyn, Sérgio Guizé, Paula Bularmak, Jonathan Azevedo, Érica Janusa, Johnny Massaro, Aline Borges e Eli Ferreira Já a atriz portuguesa Maria de Medeiros também entrou para o elenco Entre os nomes que integraram o elenco original e que retornam Estão Camila Queiroz como Angel Rainer Cadete como Vizque Ágata Moreira como Giovanna Guilhermina Ginli como Pia E Dida Camero como Lourdeca Já alguns atores tinham sido confirmados Casos de Cristiane Torlone, Renata Sorra e Reinaldo Gianecchini Mas por alguns motivos foram dispensados da continuação Tanto que essa semana saiu um vídeo aqui no canal Onde eu relembrei a trajetória da Cristiane Torlone E quando eu gravei o vídeo Ela ainda estava cotada para o elenco Mas depois de algumas semanas saiu a notícia da dispensa E para quem quiser conferir o vídeo vai estar linkado aqui nos cards Em se tratando do início das gravações A Globo tinha marcado para a última segunda-feira Mas foi adiado pelos altos números da Covid-19 no país Agora essa é para quem ainda não viu a primeira parte E para quem quer rever de novo Como uma forma de esquenta para a continuação A Globo resolveu reprisar a primeira temporada da novela Será no segundo semestre Mas a emissora ainda não divulgou a data precisa E aí, quem está ansioso para essa continuação? Comente aqui embaixo Na descrição do vídeo vai estar todos os links Para as matérias que usei para fazer esse vídeo Vai estar também o link para o teaser que já foi divulgado pela emissora Lembrando também que por estarmos em um momento de tantas incertezas Qualquer informação desse vídeo pode sofrer alteração Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri